Olá, meus amigos, tudo bem? Pessoal, vamos de mais um vídeo. No vídeo de hoje, eu vim com umas ideias pra vocês, tá? De tá aí reciclando, reaproveitando e transformando com latas, com pets, com CD e com bandejas de isopor. Trouxe umas ideias legal aí pra vocês, eu espero que vocês gostem, tá, pessoal? Quero também já aproveitar, agradecer, gratidão por cada um de vocês que estão me acompanhando. A você que está chegando agora, sejam muito bem-vindos, cada um de vocês, que Deus abençoe grandemente, gratidão, gratidão. Tô muito feliz, tá chegando muitos amigos novos, tô super feliz, tá? Então, pessoal, nada melhor nesse tempo de a gente estar em casa, né? Tá sendo uma terapia pra mim, porque vocês sabem do probleminha que eu tenho na minha mão. Quem tá chegando agora, talvez ainda não saiba, mas eu fiz duas cirurgias, tá, recentemente, nas minhas mãos do túnel do carpo. Tô me recuperando ainda, tá bom? E pra mim tá sendo uma terapia, tá sendo uma fisioterapia, tá sendo tudo, gente. Porque a gente pegar uma latinha dessa, reciclar, reaproveitar, transformar ela num lindo regador desse, é muito gostoso, é muito satisfatório. E sem contar o bem que tá me trazendo pra minha saúde mental, espiritual e nas minhas mãozinhas. Graças a Deus eu tô ficando cada vez melhor. Tô muito, muito, muito feliz, muito grata. Primeiramente a Deus, segundamente a todos vocês, segundamente os canais YouTube que tem aí, né? A Plantaforma YouTube tem muitos canais lindos, maravilhosos. As pessoas, todos vocês estão de parabéns pelas ideias que vocês trazem pra gente, de passo a passo, de como faz, né? É muito gratificante, é muito gostoso a gente aprender. Então, vamos lá. Fiz dois regadores. Esse primeiro, eu fiz aqui com uma lata de farinha láctea, massinha de biscuit, tá? E fiz aqui, ó, pintei. Fiz uma pintura aqui que não ficou muito legal, mas pra ter sido a primeira, até que eu gostei. Ficou um pouco diferente. O que vocês acharam? Olha que lindo esse regador. Gente, é muito fácil, muito fácil. Você passa, nem a tinta lá. Depois vem com seus ras... Eu falo que é meus rabiscos aqui, gente. Aqui é meus rabiscos que eu fiz, umas florzinhas, né? A massinha de biscuit eu deixei de um dia pro outro, secando, né? E ficou assim. O meu primeiro regador. O que que vocês acharam? Eu amei, amei. Plantei essa lindeza aqui. Gostei muito. A segunda ideia foi do regador. Esse aqui, essa alcinha, não é de biscuit. Nem aqui e nem aqui. Só aqui que eu coloquei de biscuit, mas eu ia colocar uma tampinha, porque eu não achei a tampa. Mas você pode também reaproveitar tampinhas, tá, meus amores? Pra encaixar aqui nesse canudinho aqui. Como é que eu fiz? Aqui foi uma decopagem, pintei, fiz a decopagem. Isso aqui e a alcinha foi feita com EVA, tá, meus amores? Muito fácil de fazer com EVA. Você vai, pra fazer essa partezinha aqui, você vai pegar um EVA, vai cortar em quadradinho, que eu tô sem EVA. Tô com pouco agora. Você vai colar ele, tá? Assim no canudinho, em forma de canudinho. E vai cortar assim, ó. Vai fazer tipo um corte assim, pra dar essa forma, pra você poder colar na lata e virar o canudinho, né? Aonde fica, pra poder fazer o regadorzinho. A alcinha, você vai cortar uns 10 centímetros, mais ou menos. Você vai enrolar uma ponta para dentro e vai colando. E a outra ponta para fora. E vai colando com cola. Ou cola, se você tiver aí, partrezanato. Ou cola quente, tá? E vai fazer isso, pra fazer a alcinha. Tá? Aí você vai colar, né? E vai formar a alcinha. Super fácil. A outra ideia que eu trouxe pra vocês, foi de um suporte para plantas. Olha que coisa linda! Gente, eu amei fazer esse suporte aqui. Amei. Muito fácil, tá? Eu coloquei aqui alguns detalhes. Como é que eu fiz esse suporte? Pet, tá? A parte de cima da pet, vocês cortam, vocês boleiam ela. Pra ela ficar mais firme, tá? Faz o acabamento com EVA também. E o CD. No CD, você coloca o EVA aqui. Coloca o EVA aqui. Faz a cola, né? Cola ele. Faz o acabamento. E coloca aqui. Que vai ficar assim, ó. Aqui é a... Tá vendo, ó? A parte da garrafa pet. Tá? Faz todo o acabamento. Isso aqui eu tô fazendo agora. Depois você vai colar. Depois que você cobrir com EVA. Tá? E pinta da cor que você quer pintar. Coloca aí seus detalhes. Que você quer colocar. E vira aí. Um lindo suporte de planta. E tem mais. Não cabe só plantinhas pequenininhas não, tá? Essa latinha mesmo, ó. Cabe perfeitamente aqui. Ó. Super resistente. Olha que lindo que fica. Mais uma ideia aí. Pra você tá enfeitando aí seu jardim. Né? Uma ideia super legal. E ainda tá reciclando. Reaproveitando. Transformando nessas lindezas. E deixando o seu ambiente aí muito mais alegre. Muito mais bonito. E com ideia aí, ó. Maravilhosa pra você. Tá bom? Fiz essa vermelha. Fiz essa preta aqui também. Eu amei também essa preta. Com essas bolinhas douradas. Eu gostei demais. Olha. Com CD também, tá vendo? Encapei com EVA. Pintei. Coloquei esses detalhes. E virou esse lindo suporte. Né? Aqui também foi reciclado. É de um... É de fermento. Aqueles potinhos de fermento. Eu furei. Pintei. E coloquei essa menina linda de mãe aqui. Olha isso, gente. Pessoal, eu tô fazendo várias ideias aqui. Porque vai ter umas mudanças aqui no meu jardim. Logo, logo vocês vão saber o que que é. Tô mudando. Vai ter um cantinho específico só pra minhas artes. Tá? Como eu falei, cada dia que passa, mais eu tô amando a arte. E com a bandeja de isopor, eu fiz isso. Eu pintei a bandeja de isopor. Não ficou 100% legal, pessoal. Mas pra ter feito a primeira, eu já achei que ficou muito bom. O que que vocês acharam? Coloquei o nome do canal. YouTube. O nome do meu canal, Lucena Soares. E a minha palavrinha que eu sempre levo comigo. Que vocês já sabem que é gratidão. Gratidão. Gratidão por todos vocês. Super que amei. Vou fazer mais plaquinhas dessa. Mais com palavras positivas. Já tô até com umas aqui, ó. Que eu pintei, ó. Aqui eu não pintei porque eu vou colar, né? Num azulejo. Numa parte que vai ficar na parede. Então, não precisa pintar. Vou colocar várias palavras. Várias frases positivas. Nessa daqui. Então, pessoal. Essa foi a ideia de hoje. O que que vocês acharam? E eu queria pedir pra vocês. É assim, eu trouxe a minha ideia. Gente, a ideia não é minha. Tá? Foi de canais e YouTubes. Dado pessoal. Tem muitas pessoas que fazem arte. Cada coisa mais linda do que a outra. E eu vou aprendendo com esses canais. São muitos canais. Mas o que eu queria falar pra vocês. Você que tá me assistindo. Se você tiver um CD. Uma garrafa PET. Faz um suporte aí pra gente. Mostra aí pra nós. Como que vai ficar o seu suporte. Com garrafa PET. E com CD. Se você puder fazer. E tá mostrando aí. Falando aí, né? Que foi a convite aqui da minha amiga. Luciana Soares. Ficarei super feliz. Essa ideia é uma ideia super fácil. Tá? Vocês pintem aí. Fazem aí do jeito que vocês querem fazer. E traz aí pra gente ver como vai ficar. Tá bom, meus amores? Então. Pessoal. Se cuidem. Que Deus abençoe todos vocês. Que Deus nos proteja. Nossos familiares. Nossos amigos. Que essa fase que nós estamos passando. Já passou. Vai passar em nome de Jesus. E logo, logo tudo vai ficar bem. Tá? Se cuidem, meus amores. Bom. Então. Por hoje foi isso. Até o nosso próximo vídeo. Espera aí que vocês tenham gostado. Compartilhe. Deixa o joinha. Muito, muito, muito obrigado por todos vocês. Sempre tá aí comigo. Beijo, beijo, beijo. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.